Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como adicionar o selo de frete grátis no WordPress utilizando o Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel do nosso WordPress. Então já estou aqui com o painel administrativo aberto. Em seguida você precisa ter configurado o plugin do Shop Lentor com o modelo de Elementor pra página de produto. Caso você não tenha feito ainda, basta descer na descrição e acessar o tutorial que eu deixei linkado e que eu mostro como você vai fazer a configuração. Já feita a configuração do Shop Lentor, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, abaixo do Elementor nós vamos na opção escrito modelos. Então basta clicar. Ao clicar será aberta a página de modelos do Elementor e aqui vai ter a opção de página de produtos que foi que a gente configurou com o Shop Lentor. Então nós vamos vir em cima da página de produto e clicar no lado da direita editar com o Elementor. Será então aberto a página de edição do Elementor da nossa página de produtos. E o que iremos fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral, eu vou vir logo acima na barra de pesquisar e vou editar as letras HTML. Então eu vou editar HTML e ele vai aparecer o bloco do HTML. Então nós vamos pegar o bloco do HTML e vamos arrastar pra seção acima do botão de compra. Então tem essa abaixo, vamos colocar logo acima e ele vai ficar então acima do botão de compras e aqui vai liberar um campo de código HTML onde a gente pode inserir o código personalizado. E para nos auxiliar nesse vídeo, nós vamos estar utilizando o site do host2b.net, o link dessa página está na descrição, onde que vai ter o código do selo de frete grátis. Então você vai acessar essa página, vai vir abaixo onde está a script e vai clicar no botão onde está escrito clique aqui para copiar o script. Basta clicar, o script abaixo será copiado. Agora podemos voltar no WordPress, aqui no Elementor e no campo código HTML, nós vamos vir no campo abaixo e dar um CTRL V para colar. E após dar um CTRL V, ele vai então adicionar o selo de frete grátis via correio aqui na nossa loja. Então está aqui o selo com a logo dos correios, o texto de entrega via correios, código de rastre disponível e o texto de frete grátis. Então esse é o selo de frete grátis da nossa loja e agora depois de adicionar, basta salvar a alteração. Então para salvar, iremos no lado esquerdo abaixo e clicaremos no botão atualizar. Prontinho, agora já atualizado com sucesso, o selo já foi adicionado na sua loja. E se acessarmos qualquer página de produto, tanto no computador quanto no celular, agora acima do botão de compra vai aparecer corretamente o nosso selo de frete grátis. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!